E olha a Maiana Neiva aqui comigo, look na Maiana, conferindo a coleção Maramak. O que você tá vestindo, Maiana? Oscle. Ela se identifica com a marca, com a forma mais renta. Mas eu adoro a Maramak também, eu gosto desses cortes sóbrios, mas que te dão um look moderno, sabe? Você não precisa estar sempre apertado, com uma roupa, né? Eu gosto de brincar com a forma do corpo, então eu gosto de roupas que pensem nisso. Faz muito tempo a Maiana viveu o personagem, a gente tinha, você era uma modelo, era isso? Era, era do seguinte. Como foi a experiência? Foi ótimo, assim, foi sensacional, foi... Você já tinha tido um momento modelo na vida, Maiana, antes de ser atriz? Bem nova, assim, lá pros 14 anos, 13 anos, mas sempre fui atriz. Mas você divertiu na novela? Me diverti bastante, a novela foi uma experiência sensacional. Poder falar também de um corpo normal, né? Tirar essa coisa da moda só do corpo Gisele Bündchen, um das modelos mais gérrimas, de ser uma mulher brasileira e tratar da pessoa... Mais forte. De forma singular, eu gostei muito. E a gente pode esperar de ter algum trabalho, algum projeto aí este ano ainda? Com certeza, eu tô lançando um livro agora, um livro infantil que chama Sofia, e tem um projeto de TV agora, pra já já, mas ainda não posso falar. A gente tá aqui no Mau, você curte esse espaço? Vem às vezes aqui ou não? Adoro, eu sou nova carioca, né? Eu sou paulistana, morei nos Estados Unidos, 5 anos em São Paulo, tô aqui desde que a novela começou, então ainda conheço um pouco da cidade. Mas eu adoro, adoro. Vamos falar de verão, que a gente tá vendo as coleções de verão. Como é que é o teu verão, de modo geral, Maiana? É engraçado, porque o verão no Rio, ele é um verão, explosivo, né? Não tem como você fugir dele. Então eu gosto de tecidos leves, eu gosto dessas coisas, das cores cítricas que o verão trouxe, o último verão, né? Não sei como vai vir esse agora, mas eu gosto de trabalhar assim, essa ideia de luz, luminosidade que o verão traz na roupa também. A gente tá vendo muito vermelho pro verão. É. Uma cor quente, passione. Almodóvar. Lúcia, Maiana. Obrigado, Maiana. Lúcia, Maiana.